FIMME FUNDAMENTO Pedra angular O tesouro eterno Só em Cristo está Rocha inamalável Reino incomparável Nossa esperança está Só em Jesus Jesus Em outro chão afundarei Jesus Somente em Jesus Em outro chão afundarei Fim e fundamento Quebra angular O tesouro eterno Só em Cristo está Só em Cristo está Jesus Somente em Jesus Em outro chão afundarei Oh 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 Em mim comparável Nossa esperança está Oh, Chai da alma amável Em mim comparável Nossa esperança está Só em Jesus, Jesus Encontro o chão afundarei Jesus, só em Jesus Encontro o chão afundarei Jesus, Jesus Encontro o chão afundarei Jesus, só em Jesus Encontro o chão afundarei Só Cristo é roxo, eterno eu sei Em outro chão afundarei Em outro chão afundarei Em outro chão afundarei Em outro chão afundarei